Atenção, lembra daquele surto de diarreca? A gente falou sobre isso há mais ou menos um mês e pouquinho. E aí a gente pensa, né? Poxa, rapidinho vai passando, né? São aquelas viroses que nada, gente, piorou. Esse surto já atingiu 180 cidades no estado de Goiás. Essa situação era preocupante, agora já virou um nível de alerta para as autoridades de saúde, né? Vamos conversar sobre esse assunto agora com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Estado, a Grécia Pessone, que está com o Matheus e vai explicar tudo, né Matheus? Eu fico imaginando nas escolas a preocupação, porque eu sei que esse surto acaba atingindo muitas crianças, né? Exatamente. Goiás vive um surto de diarreia aguda já há algum tempo, mas no mês de agosto esse quadro se agravou bastante. De todos os municípios goianos, 246 municípios aqui do estado, 186 vivem esse surto de diarreia aguda. Já foram mais de 217 mil casos notificados neste ano. Nesse último mês de agosto, por exemplo, foram 57 mil casos. Por isso que a gente vai conversar agora com a Grécia Pessone, que é coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Grécia, de fato a gente vive uma situação bem complicada, né? Porque são muitos casos acima do normal, né? Sim. Quando a gente fala em diarreia, no estado de Goiás, a gente espera cerca de 5 mil casos por semana no estado todo. Então, nesse último mês, a gente chegou a ter 12 mil casos por semana, quase três vezes mais que o esperado. Atualmente, nós estamos com a notificação de cerca de 7 mil casos. Então, vários municípios estão com o número de casos de diarreia bem acima do esperado. A gente falava há cerca de um mês e meio, né? Sobre esse surto que estava começando, começando a ficar um pouco mais evidente. Aí falava-se sobre a água, sobre o rotavírus. O que de fato que está causando esse surto? Qual o principal vilão? É o rotavírus mesmo? Tem outra causa? Bom, a gente trabalha com várias possibilidades de surto. Mas o rotavírus, ele está sendo a principal causa de surto. Mas a gente tem outros vírus, como o norovírus, que também é relacionado a surto em alguns municípios. Um pouco menos que o rotavírus, mas também está relacionado à notificação de alguns casos de surtos. Como que acontece essa contaminação? A transmissão é direta, principalmente através das mãos contaminadas, de objetos. É muito comum em crianças que compartilham brinquedos nas escolas, objetos. Levam muito a mãozinha à boca. Então a gente ressalta a importância da prevenção através, principalmente, da higienização das mãos. Mas no transporte coletivo também, em corrimãos, em locais públicos como um todo, onde há o contato direto com superfícies, o risco de transmissão, ele existe. E diante desse cenário que a gente está vivendo agora, inclusive muitas pessoas próximas da gente passando por isso, e aí tem que tomar muito soro, hidratação. Qual que é a orientação que você deixa para quem está passando por isso ou conhece alguém que está passando por esse problema? Bom, a hidratação é a principal forma de tratamento da diarreia, mas a gente recomenda que principalmente crianças e idosos e pessoas com dificuldade de cognição procurem o atendimento médico. Porque para esses grupos o risco de desidratação é maior. Então, principalmente, idosos que às vezes acabam ali bebendo pouca água, crianças também, a gente precisa estar incentivando bastante essa questão da hidratação. Caso não consigam ingerir líquido suficiente, procurar o atendimento médico para avaliação e hidratação endovenosa. Agora, Grécia, a gente já esperava, né? É natural esse aumento nos meses de agosto, meses de setembro também, mas está acima da média, né? O que a gente pode esperar para as próximas semanas? Qual que é a previsão que a saúde aqui do Estado faz em relação ao nosso quadro atual? Bom, como você tem falado aí, é um aumento esperado nessa época do ano, mas está bem acima aí do esperado devido também a alterações climáticas. A gente sabe o quanto esse tempo ele interfere na saúde. Mas a gente já está apresentando, né? Quando a gente olha os dados do Estado como um todo, a gente já está apresentando um início de queda aí desses casos, apesar de ainda estarmos em situação de surto. Grécia Pessioni, muito obrigado pela sua participação. A Grécia aqui é coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde aqui de Goiás. Então, tá aí, né? Até esse calorão, né? Até nisso também interfere, essa mudança climática interfere em relação a esses casos de diarreia aguda. Volto aos estúdios. Obrigada, Matheus, pelas informações. É realmente muito importante que a gente siga todas as orientações, que a gente tenha muito cuidado, qualquer suspeita que tiver, né? Com os filhos, não mandar para a escola, cuidar muito dos idosos, das crianças, porque nessa época do ano que estamos vivendo dias já difíceis, fica ainda pior, né? Obrigado. Obrigado.